Levanta o sol do meu coração Já não vivo nem morro em vão Sou mais eu porque sou você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar Era tudo saudade Meu canto mudo no ar Faz do seu nome hoje o céu Da cidade Lua no mar Estrelas no chão A seus pés entre suas mãos Tudo quer alcançar você Levanta o sol do meu coração Já não vivo nem morro em vão Sou mais eu porque sou você Obrigado Obrigado Obrigado